Fala galera, beleza? Das Tiel quem fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de MonsterPK do canal HakaBR No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre o SOD no servidor do MPK Bom, a primeira coisa pra se falar é que as NPCs do SOD no MonsterPK, elas estão presentes em todas as cidades do jogo Ou seja, aqui em Ricardo tem em Navisco, né, claro, e até mesmo em Pilar, e foi adicionado recentemente essas NPCs de SOD, beleza? Então tá, se nós viemos aqui pro fórum do MonsterPK, nós temos dois tipos de eventos SOD rolando nesse momento no servidor O evento SOD mensal por clã e o evento SOD mensal individual por classe Então vamos começar pelo individual por classe Como é que ele funciona? O jogador de cada classe que ficar como primeiro colocado no SOD no mês terá como premiação um dungeon Ou seja, todas as classes vão receber um dungeon desde que sigam as regras do evento Então o SOD individual por classe, ele é, obviamente, acontece por classe, né Então se você tem, por exemplo, uma arqueira, como no meu caso, eu vou fazer o SOD com essa arqueira E se eu for a melhor arqueira do servidor no SOD no mês, a que fizer a maior pontuação no mês Eu vou ganhar um dungeon Se eu tiver um lutador, por exemplo, e for o maior lutador Eu vou ganhar um dungeon Então a premiação é entregue por classe E daí como é que funciona? Tem uma lista aqui no site do ranking de pontuação no SOD por classe Então se nós clicarmos aqui na arqueira Aparece no momento a Oliver Queen com 9 milhões de pontos É a arqueira que mais pontuou no SOD nesse mês até agora E aí ela tá levando a dungeon Porém não é só você vir aqui no SOD, entrar e pontuar Pra você vencer esse prêmio, pra ganhar o prêmio da administração, da staff Você precisa validar o SOD, tá? Então aqui tá escrito aqui, ó A premiação do dungeon será entregue em até 30 dias Podendo demorar de 3 a 7 dias pra ser entregue no distribuidor do jogador E ao entregar a premiação individual da classe Avisaremos através desse tópico Então o administrador sempre vem aqui no primeiro dia do mês Avisar qual foi o char que ganhou em cada classe E como vocês podem ver, muitas vezes, né? Desde 2018 aqui Mas, por exemplo, nós viemos pro final aqui, ó Esse mês de março, apenas 3 classes fizeram SOD A Sacer, Arqueira e Atalanta Então, muita gente esquece do SOD Não faz individual por classe E é uma grande oportunidade de ganhar dungeon, tá? Então, eu disse que precisava validar, né? Como é que acontece a validação? Quando você entra aqui no SOD e faz o SOD Não basta apenas você fazer Você tem que gravar o SOD E postar ele sem edição no YouTube E daí, depois que você postou no YouTube Sem edição nenhuma, né? Eu pôr no YouTube Tá lá sem edição nenhuma o SOD que você gravou Você vai ter que vir aqui no fórum Vai ter que descer aqui na área onde tem a parte de clãs E aqui embaixo de clãs tem essa parte aqui Validar SOD Ao entrar aqui em Validar SOD Temos dois tópicos Validar SOD pontuação por clã E validação só de pontuação individual por classe Então, aí você vem aqui E aqui você vai postar o seu SOD, né? Na verdade, acredito que é aqui Você cria um novo tópico E aí, criando um novo tópico Você posta o seu vídeo sem edição do SOD que você fez Comprovando aquela pontuação E aí sim, a administração vai validar o seu SOD E você vai ter acesso à premiação E agora, passando para o evento SOD por clãs Você não muda muita coisa Qual que é a diferença? A diferença é que como é o clã São 4, 5 pessoas que fazem o SOD Que participam do SOD em nome daquele clã E aí, nesse caso, a premiação é 50 créditos Para cada membro que participou do vídeo da validação de SOD Ou seja, da mesma forma do SOD individual Quando você faz o SOD em clã Você entra aqui Um, pelo menos uma pessoa do clã, né? Das pessoas que entrarem no SOD Tem que gravar E aí, gravar, postar no YouTube sem edição normalmente E aí, aqui também Na parte de validar SOD Cria o tópico E faz a validação do SOD por clã, beleza? E aí, por exemplo Aqui tem até um vídeo do canal Haka.br Que vocês podem acessar Eu vou deixar esse vídeo na descrição Que aí o Haka também ensina Como é que valida o SOD por clã, beleza? E aí, todos os membros do clã Que tiverem naquele vídeo Vão receber 50 créditos Mas é claro Tudo vai depender do final do mês O clã que fizer mais pontuação no final do mês E é claro que na questão dos clãs Existe uma outra premiação Que são as coroas Existem 3 coroas de SOD Pra clã no momento A coroa de ouro A de prata e a de bronze E elas dão adicionais Que estão aparecendo aí na tela Eu vou colocar na edição pra vocês aí Exatamente qual é o adicional Eu sei que dá adicional de HP E de ataque Só que cada um dá um adicional diferente É claro que a de ouro é a mais forte E a de bronze é a mais fraca E algumas informações importantes Na hora de validar o seu SOD A pontuação do SOD Será contabilizada automaticamente Porém a validação dessa pontuação Deverá ser realizada Até 24 horas depois do SOD Ou seja Quando você faz o SOD com o seu clã Você tem que postar aqui no fórum Na parte de validação O vídeo desse SOD Dessa pontuação Até 24 horas Depois que vocês fizeram Beleza? E lembrando Você tem até o final do mês Pra fazer esse SOD E ganhar esta premiação De 50 créditos Porém a coroa de SOD Ela não precisa de validação Pra que o seu clã adquira ela Por exemplo Se a coroa de ouro Estiver com um clã E vocês fizerem Uma pontuação maior Que aquele clã No mesmo momento Quando vocês relogarem A coroa de ouro Vai vir pro seu clã Porém a premiação Ela acontece apenas Com a validação A pontuação Ela é contabilizada automaticamente E isso funciona Para as coroas De ouro De prata De bronze Porém a premiação De 50 créditos É entregue Ao clã que fizer Mais pontos no SOD No mês No fim do mês Então passou o mês inteiro Aquele clã que fez A maior pontuação Vai ganhar Os créditos Os membros Apenas os membros Que participaram do SOD E claro Aquele SOD Que foi validado Que foi validado Por vídeo Beleza? Qualquer dúvida Que vocês tenham Em relação a SOD No MonsterPK Pode deixar nesse vídeo Que a gente vai estar respondendo Beleza? Se faltou eu falar alguma coisa Faltou alguma informação Eu peço que vocês Coloquem aí no campo Dos comentários também Tem sempre bastante gente Que comenta aí Que ajuda a gente Porque com certeza Alguma coisa Pode acabar sempre escapando Beleza? Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Se você é jogador De MonsterPK Ou de PristonTaylee Manda um canal Para os seus amigos Que pensam em jogar Que querem jogar Que curtem um Priston Beleza? E é isso Deixem nos comentários Também tema de vídeos Que a gente pode trazer Para o canal Que vocês acham interessante E é isso Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau